E aí galerinha, aqui é o Álvaro do canal Team Slug, vamos dar continuidade a nossa Gameplay Battlefield 1 Vamos lá pessoal, deixa eu ver aqui de onde eu parei Atualização para jogar online, eu não vou jogar online agora Vamos lá Vamos continuar aqui, modo campanha Onde eu estava Vou colocar aqui, continuar a história atual, acho que era onde eu estava Vamos ver aqui Demora, aqui demora Aqui demora E aí pessoal, vocês estão gostando? Não esquece de deixar o like aí Compartilha aí nas redes, ajuda o canal Vai avisando o pessoal aí que está saindo uma Gameplay Gameplay bem legal pessoal Vai avisando aí E aí, o que aconteceu? Entravou Aguarde carregando Eu apertei o botão aqui Tá difícil Aguarde, 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 aguarde Pessoal, aguarde André Se inscreve no canal pessoal Clica no sininho pessoal Assim vocês vão receber informação de novos vídeos Não se esqueçam Não esquece também de deixar aquele comentário Se tá bom, se tá ruim Se quer Quais jogos vocês querem Vamos lá, continuar aqui Vamos lá Vamos lá, entrega a mensagem ao QG Aí que legal, pessoal Passeando Ih, legal isso aqui Ó, que bonito Opa Vou te falar, viu Que bem louco, viu Atenção Ordem, no campo, senhor É do Telson Missão de artilharia Lá vem, rapazes Foi um prazer servir com vocês Bom Fogo, bonito Ó, eles deram sorte, hein Urra, deram sorte mesmo Só no jogo, né, pessoal Vocês são aqui na vida real Você tem uma sorte do diabo, Towsitt É mesmo? Tudo que temos São ordens cegas E a sorte Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras Armanos Senhor Edwards, dê a partida A mangueira de combustível Não, 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 não Não, não, não Deixe-me nos dar uma folga Ande, bem Vamos Para, para aí Para, para Ah, inferno Deblina à frente Não enxergo mais do que 20 metros Estamos avançando Edwards, eu dirijo Saia e faça reconhecimento Não banque o herói, rapaz Faça seu trabalho Eita, sobra sempre para o novato Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards Se tiver problemas Estaremos logo atrás de você Eita, 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 eita Vamos 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 Trocar uma arma aqui Que é essa aqui Deus do céu Isso foi uma arma de atiramento Edwards, vá lá dar uma olhada Se tiver uma arma Você vai ter que lidar com ela Se a coisa ficar feia Vamos chegar atirando Senão Vamos levar a vez Quando você der o sinal Vamos lá O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver o que tem nessas caixas aqui... Vamos ver o que tem aqui... Vamos ver o que tem aqui... Vamos lá! Vamos continuar... Vamos continuar aqui... Vamos lá! 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 Vou dar uma volta aqui, para ver se consigo ver. Vou te eliminar, não estou chegando nada direito. Vou te eliminar, não vou te eliminar, não vou te eliminar. E aí, um já foi. A mãe vai sem fazer barulho. O pensou? A mãe vai sem parar de sair. A mãe vai sem. O outro gargão também, vou catar ele também. O outro gargão 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 também. Fico feliz que você esteja do nosso lado, Edwards. Tome cuidado. Nós vamos lidar com isso. Não enxergo porcaria nenhuma. Edwards, vá na frente do Ski. Não se distancie muito. Tá bom, vou na frente. Tá bom, vou na frente. E aí, camarada! E aí, o outro gargão também. 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 Cadê o outro gargão? Tá, vou pegar aquele lá então. E aí, o outro gargão também. E aí, o outro gargão também. E aí, o outro gargão também. Tá olhando o outro gargão. O que é isso? 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 É isso que é um cachorro! Estou pegando ali melhor! O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá lá em cima, lá tem outro, lá tem outro, aqui eu não consigo aproximar, não, não consigo. Aqui eu consigo travar só. Vamos lá. 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 Vamos lá para lá. Tchau, tchau. 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 Eita. Me atropelou. Tô tentando usar essa dinamite, não sei como que eu vou usar. Tchau. 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 O que é isso? 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 Eu preciso de você aqui! Eu preciso de você aqui, filho! Agora! Bom, foi diversão demais para uma... Vamos lá agora! É um passeio de BlackBerry! É isso aí galera! Eu vou ficando por aqui! Vai acompanhando a gente aí! Gostou? Dá um likezinho! Não esquece de compartilhar nas redes sociais aí pessoal! Valeu hein! Obrigado! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!